Atenção pessoal, tem alguns minutinhos, já vamos nos preparar, mas já dá a intenção de escanear. Atenção pessoal, tem alguns minutinhos, já vamos nos preparar, mas já vamos nos preparar, 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 já vamos nos preparar aí. Vamos agradecer a presença de todos, aos motociclistas aqui de Artur Logueira, que serão os nossos partidões aqui pelo mundo, que foi aí no trajeto. É isso aí pessoal, já vamos nos preparar aí. Eu quero ver o buzinaço hoje, eu quero ver a alegria aí do pessoal. Cadê a buzina da Gustavo aí pessoal? É isso aí Artur Logueira, desperta que é hoje o dia da independência! Achei, capitão! Logueira e tal. Vai ter o buzina! Glcoat. Azur Logueira, a маленьcola da Isto Heat. Cai, vai ter o muito cuidado. É 謝謝 e possa converte-os com tudo o caminho, Ele não é assim, mas a gente vê o que tem a tea".